Olá, seja bem-vindo mais uma vez a nossa série especial de capítulos gravados, produzidos aqui na Suíça calorão, sol, estamos aqui à beira de um dos lagos mais famosos eu diria que de toda a Europa, o Lago Genebra na verdade ele se chama Lago Le Mans, mas é mais conhecido como Lago Genebra pra lá, fica Genebra, bem na pontinha do lago atravessando aqui já fica o território francês e onde nós estamos se chama Lausanne pra trás Montreux e Vevey, a gente vai visitar também aquela região a partir de agora no programa de hoje Visitar as cidades que ficam na região do Lago de Genebra é um passeio quase que obrigatório especialmente nos meses mais quentes do ano na Suíça Lausanne foi construída sobre três montanhas é rodeada por vinhedos e tem um gigantesco lago aos seus pés com os Alpes franceses lá do outro lado de cara já deu pra sentir uma atmosfera, digamos, mais latina muita gente, pessoas falando, andando pra lá e pra cá transporte cheio, movimento, música, sons A gente deixou ali a região do Lago, estou descendo uma escada aqui, por isso que eu vou olhar pra baixo e nós viemos pro centro da cidade aqui de Lausanne hoje é uma sexta-feira, tá calor, sol, vocês podem perceber e aqui me parece uma área bastante de jovens, uma área universitária então tem música ao vivo, bar, mas a gente pegou transporte público em todas as cidades que a gente esteve então essa é a primeira cidade realmente da parte francesa aqui da Suíça a primeira grande diferença é com relação à língua vocês sabem que a Suíça tem várias línguas e idiomas oficiais mas aqui a primeira língua a ser falada é o francês então no ônibus, no metrô, na rua, no seu hotel quando você vai fazer o check-in a primeira coisa que você vai ouvir é bonjour então é o francês primeiro, então a gente sai da parte alemã tivemos ali no centro da Suíça ainda na parte alemã mas uma transição, uma espécie de transição e aqui a gente chegou na parte realmente francesa qual que é a nossa impressão? e de novo, hoje é uma sexta-feira me parece uma cidade mais agitada mas não agitada no sentido de ter mais noite até porque a gente não passou ainda uma noite aqui mas agitada mesmo, sabe? cidade viva, que as pessoas estão correndo de um lado para o outro pegamos metrô lotado, transporte público lotado tem a parte mais calma, né? se você ficar ali à beira do lago se você encontrar uma atração ou outra mas tem um centro da cidade bastante agitado é interessante isso, né? é interessante também ver a diferença daquela parte que a gente passou ali de um pouquinho mais de turismo de aventura de... em contato com a natureza então parece que está todo mundo num ritmo um pouquinho mais lento para aqui, para realmente uma cidade então, essa é a primeira impressão de Lausanne definitivamente estávamos deixando para trás a Suíça alemã para abraçar a Europa Latina Lausanne fica na parte francesa e para facilitar a vida deste apresentador fizemos um tour pelo centro histórico da cidade com uma guia brasileira Lúcia Santos mostrou diversos pontos de interesse falou sobre história, cultura sobre as origens medievais conhecemos a imponente Catedral de Lausanne considerada o mais impressionante exemplo de arquitetura gótica da Suíça Lausanne é a quarta maior cidade da Suíça com uma população de cerca de 140 mil pessoas é a menor cidade do mundo a ter um sistema de metrô é a única cidade suíça a realmente possuir um metrô desde 1991 inaugurada em 2008 a linha M2 é 100% automática não há condutor estamos no Pant Bisson que é o restaurante mais antigo aqui de Lausanne é considerado um dos dez mais antigos de todo o continente europeu os cafés pelo menos mais antigos aqui da Europa tem um fundi de queijo absolutamente tradicional ele foi inaugurado, foi fundado ou foi aberto em 1780 por um rapaz chamado Bisson e Pant era uma medida de 96 centilitros que era uma medida muito usada chamada Pant para servir vinho hoje em dia ela não é mais usada acho que o pessoal achou pouco, né? 93 centilitros de vinho bom, lugar super histórico ali ao fundo tem um vitral o lugar é visitado por turistas obviamente e também muito utilizado pelos locais o fundi parece que vai ser delicioso e adivinha o que nós vamos comer fundi fundi mais uma vez a gente está fazendo aqui o teste a prova do fundi eu não sei se seria a mesma coisa sei lá que ir para o Brasil e ficar experimentando feijoada em São Paulo no Rio Grande do Sul na Bahia em Fortaleza não sei se é exatamente isso não sei se é legal comer fundi todo dia eu acho legal pra caramba então esse aqui mas um balde de fundi normalmente eles falam que são 220 gramas ou 200 gramas por pessoa eu já achei uma diferença em relação a Zurique quando nós comemos o fundi ali o preço vinha por pessoa e vinha bem escrito ali olha o preço aqui é por pessoa normalmente em torno de entre 28 e 35 francos por pessoa dependendo do tipo de queijo do tipo de fundi esse aqui é menos de 30 francos isso estava dizendo ali no cardápio que servia duas pessoas eu estou achando a porção muito grande não sei se se consegue pegar aqui olha olha isso o pão desaparece tem queijo pra caramba aqui e aí eu vou contar o final da história continua vendo por aí daqui a pouco eu conto o final da história se na verdade isso aqui tem uma porção pra duas pessoas por aquele preço que eu mencionei que é praticamente o mesmo preço de individual que nós pagamos tanto em Zurique quanto em Lucerna ou se esse fundi realmente tem uma porção dupla aqui daqui a pouco eu conto eu mostro inclusive a conta pra vocês terem uma ideia de quanto vai gastar aqui nessa região então Santé então chegou aqui a conta e realmente duas porções de fundi eu estava achando muito fundi ainda assim eu acho que era uma porção um pouquinho maior do que a que a gente teve nas outras duas experiências então a conta no total deu aqui 91 francos suíços com dois fundis três cervejas toda a equipe do Partiu Band News claro um creme brilé duas águas e também dois cafés eu estou aqui bem de frente para o Chateau de Lausanne que é uma espécie de palácio do governo do cantão de vô então eu vou tentar trazer um pouquinho para a realidade política do Brasil então esse aqui seria o palácio do governo cantão de vô seria o estado de vô e Lausanne onde nós estamos agora seria a capital do estado de vô então ali ficaria o governador do estado de vô mas aqui são sete conselheiros não tem um uma figura de governador isso em nível federal também não tem um presidente a Suíça são sete conselheiros e aí você sai ali do executivo e vem aqui para o legislativo aqui ficam os 150 conselheiros do estado que seria o equivalente aos deputados estaduais então essa aqui seria a assembleia legislativa mas esses conselheiros o que é mais interessante é que eles têm uma profissão então tem conselheiro que é médico tem conselheiro que é padeiro outro dono de algum tipo de comércio então eles têm a profissão deles eles trabalham normalmente num dia da semana eu acho que aqui no estado as terças-feiras e também algumas sessões são feitas à noite e eles ganham por hora então sete para a gente do nível federal para o nível municipal são sete conselheiros federais que seriam os presidentes da Suíça cada cantão tem sete governadores ou conselheiros e cada cidade tem cento e cinquenta ou então cem dependendo do tamanho da cidade conselheiros municipais que seriam os vereadores do Brasil bem interessante e a partir de agora nós vamos passear pela Riviera de Montreux uma charmosa área formada por belas paisagens à beira do Lago Genebra colia um pequeno vilarejo com menos de dois mil habitantes que fica entre Lausanne e Montreux da pequena estação de trem caminhamos por ruas estreitas tranquilas com construções charmosas até chegar à beira do lago onde encontramos uma atmosfera fantástica de lá partimos para um passeio bastante agradável e característico da região passeio agora aqui em Quilê é de trem um trem expresso que vai nos levar até uma vinícola a gente vai ficar ali mais ou menos 20 minutos talvez eu experimente um ou outro vinho e depois a gente vai voltar a essa belíssima cidade de Quilê aqui ao fundo ainda é o Lago Lemão Lago Genebra você provavelmente deve estar pensando ué, mas vinho suíço eu não me lembro de ter experimentado de conhecer o vinho suíço eles produzem em pequena escala o vinho é muito bom tem todas as condições aqui mas eles produzem em pequena escala então normalmente só os suíços é que tem o prazer ou quem visita a Suíça de experimentar um vinho suíço é o que a gente vai fazer agora essa área de lavou foi considerada patrimônio da humanidade pela Unesco essa vinícola que nós estamos passando agora que o trem parou para nós visitarmos tem uma vista mais ou menos aqui do lago e ela é mantida por mais de 40 gerações de geração para geração fazendo essa uva e como eu mencionei agora há pouco você provavelmente ou talvez não tenha falado ou ouvido falar das uvas dos vinhos suíços porque simplesmente eles não exportam você vai encontrar talvez em um restaurante suíço muito especificamente em alguma cidade ou outra cidade longe daqui porque seria uma exportação em escala bem menor mas normalmente tem de vir aqui para a Suíça para experimentar umas das uvas em especial são 80% de vinhos de uvas brancas ou vinhos brancos e 20% apenas de vinho tinto os vinhedos de lavou são considerados patrimônio da humanidade pela Unesco já que são cultivados em terraços murados e aqui está um pouquinho de trânsito de trem já chamaram o nosso trem ali eu vou só pedir para passar aqui na frente porque vão me deixar para trás aqui o trem está saindo vamos embora não deixe de provar o vinho mais famoso e premiado da Suíça feito com a uva Chasla chegou finalmente a hora de experimentar o famoso vinho branco aqui da Suíça pouca gente tem esse privilégio ainda mais servido por uma das poucas mulheres que cultivam e que produzem o vinho aqui nessa região a Melanie muito bom que delícia muito bom mesmo aqui a gente vê tonéis entre 10 e 12 mil litros de vinho é bastante coisa né óbvio mas aqui dá para ter uma ideia nesse lugar do quanto o cultivo e a produção de vinhos nessa região da Suíça é especial e é em escala bem menor do que um vinho que você vai encontrar num supermercado por exemplo então por ano essa vinícola aqui vende mais ou menos 30 mil garrafas de vinhos e a maior parte é vendida aqui mesmo no quintal de frente para o lago as pessoas vêm compram os vinhos você não vai encontrar esse vinho no supermercado talvez num ou outro restaurante um pouquinho mais especial e a maior parte de vinho e a maior parte Legenda Adriana Zanotto